É um enorme prazer para nós que estamos trabalhando nessa oficina, estamos aqui na SNCT para compartilhar um pouco desses conhecimentos que nós estamos aprendendo, desenvolvendo e compartilhando com o conjunto dos estudantes e com a comunidade aqui de Florianópolis. Esse trabalho foi realizado por uma equipe, no caso, o professor Marcel, que é o coordenador desse projeto, a Mayara, eu e a professora Renata Pitch, todos vinculados também ao CT de Química e eu, no caso, também à assessoria de Química do Daltec. Bom, a gente tem como objetivo falar sobre o sabor da saboaria, e a gente não quer falar assim, ah, que gosto tem, que sabão, ou nada disso, mas a gente quer se apropriar um pouco dessa passagem por ele pela culinária, e o que nós vamos fazer nessa oficina, o que nós veremos? Nós vamos, então, fazer uma pequena discussão sobre, tem diferença entre sabão e sabonete? E da onde que vem essa ideia de sabão, como é que isso surge nas nossas vidas? E a gente vai apresentar um vídeo sobre um trabalho de produção de sabão, a gente vai mostrar como é que a gente faz isso através de um roteiro, nós vamos também trabalhar com outras possibilidades de produção de sabão, e aí a gente também montou um vídeo para mostrar os princípios básicos de como que a gente faz para produzir um sabão, de forma caseira mesmo, em casa, tomando os cuidados necessários, né? A gente vai falar um pouco sobre as matérias-primas, principalmente a questão de óleos e gorduras, né? E vamos fazer um experimento virtual, que vai ser um experimento importante, porque ele ajuda, posteriormente, a vocês a lidarem melhor com misturas, né? De óleos e gorduras para a produção de sabonetes e controlar as suas propriedades. Então, a gente vai falar sobre uma calculadora de sabão, talvez nem todos conheçam, e vamos falar sobre alguns testes de qualidades, né? Que são importantes para a gente poder qualificar mesmo, se a gente utiliza ele como um sabão ou como um sabonete, né? E isso vai de encontro a que tipo de propriedade que esse produto tem. E a gente vai falar de um projeto que está em andamento também, com uma equipe já um pouco maior, que tem procurado, através de uma ação de distribuição de sabão líquido, conter o contágio do coronavírus, né? Nas comunidades aí da Grande Florianópolis, que é o projeto Convida. Então, esse é o nosso roteiro que nós vamos seguir para poder alinhar essas ideias todas de uma maneira bem legal aí nessa tarde. Beleza, hein? Então, quando a gente está falando de sabor da saboaria, eu sou no experimento de ninguém lamber sabão. Apesar dessa ideia de lamber sabão para saber o gosto, né? O sabor não é uma coisa nova. Quem nunca teve vontade de dar uma mordida num sabão de coco, ou mesmo num banho, sentiu aquele gostinho, mas não se trata bem disso, né? Do sabor da saboaria por esse aspecto. A gente está falando de produtos, então, que podem ser reutilizados a partir de um processo muito do nosso cotidiano, que é a utilização de óleos e gorduras na culinária. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? De óleos que podem ser reaproveitados, né? Desde o óleo utilizado na fritura de alimentos, como, por exemplo, carnes, peixes, frangos, né? Então, normalmente, a gente utiliza óleo de soja, né? Mas podem ser utilizados outros óleos, também como óleo de canola, óleo de girassol. Esses são os mais comuns de serem utilizados na nossa culinária. Então, esses óleos não devem ser descartados de maneira inadequada. Uma das formas que nós temos para aproveitar esse óleo, dar um tratamento correto, é a produção de sabão. Existem outras formas? Existem também biodiesel. Então, existem possibilidades para que esse óleo não vá diretamente para o esgoto, porque isso é um problema muito sério. A gente tem o caso também de outras fontes de emprego de óleo, como, por exemplo, nas pastelarias, né? Nas pastelarias, eles não costumam utilizar óleo de soja, por conta de uma resistência térmica dele mesmo. Então, é utilizado muito óleo de algodão. Então, porque na pastelaria você precisa estar submetendo esse óleo a ciclos de aquecimento e resfriamento, e isso, então, você acaba empregando um óleo de uma outra fonte vegetal, como o algodão. A gente tem também aqui um outro exemplo de uma senhora que está produzindo o seu acaragé, então, para o acaragé a gente não usa nenhum óleo de soja, canola, geraçol, nenhum óleo de algodão, a gente acaba usando, você vai te entender, também por conta de uma resistência térmica ainda maior que o óleo de algodão. E o que significa essa resistência térmica? Significa a capacidade dele ser aquecido várias vezes e sem perder a sua qualidade, ou sem perder as suas propriedades. Então, a gente pode passar para o segundo, para o próximo slide. E, então, a gente sabe que a gente vai utilizar esses óleos, essas gorduras, como fonte de produção de um sabão ou de um sabonete. Aí, a primeira pergunta é, a gente está aí com o nosso irmãozinho mais novo, com o nosso filhinho, vai dar um banho nele. A gente tem três tipos de produtos ali que a gente está apontando através das setas e a gente faz uma escolha agora. Um sabão em barra, do tipo comercial, um sabão em pó comercial e uns sabonetes também comerciais. Aí, uma pergunta meio, assim, ingênua, né? Qual deles vocês utilizariam para tomar banho? Sabão em pó? Sabão em pó não parece ser uma ideia muito boa para tomar banho, né? Alguém já experimentou tomar banho com sabão em pó? Vocês podem ou utilizar o chat, né, para essas perguntas, ou mesmo abrir o áudio, se acharem necessário. Então, eu nunca tomei banho com sabão em pó. Sabão em barra. Já algo experimentaram tomar banho com sabão em barra? O pessoal está falando que nunca experimentou. Ah, não, tem gente que já experimentou. Aqui eu estou conseguindo ver também um pouco, abrir a janela, consigo ver o chat, né? Mas é legal a gente bater essa bola aqui com eles, né? Porque são produtos que são vendidos, assim, no comércio, né? No mercado, de uma forma geral, né? E a gente sabe que cada um desses produtos tem uma aplicação mais específica, né? A gente está utilizando sabão em pó para lavagem de roupas, ou lavagem de utensílios mais grosseiros, assim, né? A Mayara também fala que usa sabão em barra. Eu, sabão de coco, eu usei já durante um tempo. Mas o que eu percebia era que quando eu utilizava o sabão de coco, a minha pele ficava muito ressecada. E era legal, assim, né? No início, eu lavava muito o cabelo com sabão de coco. Falaram que era para mim que era legal. E aí eu acreditei, fui lavando o sabão com o cabelo de coco. Ele reduz muito a gordura do couro cabeludo, de certa forma. Mas ele também, da mesma forma como ele retira, né? Ele também acaba, por outro lado, deixando alguma coisa, né? Ou retirando alguma coisa junto. Então, a ideia de sabão, sabonete, está muito relacionada ao tipo de aplicação que você pretende dar a ele, né? Obviamente que a gente sabe que, para a nossa pele, né? Para o nosso corpo, a gente, então, busca alguma coisa que não seja agressivo, né? Ou que não possa causar danos. E essa ideia de causar danos está muito associada diretamente à nossa pele, né? A resistência da nossa pele, que é o que entra em contato direto com o produto, né? Ou com a solução dele. Obviamente, então, que nós devemos pensar nesses produtos com relação, então, às características que eles possuem, né? Possuem no sentido de agredir ou não a pele. Ora, se os sabões são produzidos a partir de processos, né? Esses processos químicos vão influenciar diretamente nas suas propriedades e, consequentemente, da forma como a gente vai utilizá-los. Então, essa pergunta de sabão e sabonete está muito relacionada com o tipo de matéria-prima e processo que eles são produzidos e, com isso, define o modo com o qual a gente pode utilizá-los. Então, para a gente tomar banho, o melhor dentre esses casos seria o sabonete, porque ele é o mais menos agressivo, né? O mais agradável à nossa pele. E por que a gente utiliza sabonete, né? Porque, simplesmente, a gente, então, entra num banho, né? A gente quer tomar um banho, a gente simplesmente não entra na água e passa água no corpo e sai. porque, de alguma forma, a gente quer remover as sujidades, né? As sujeiras que estão na superfície do nosso corpo. E aí a gente precisa entender um processo, assim, bem importante para o entendimento de como o sabão funciona, que é o mecanismo de interação de uma sujeira com a superfície, né? Imagine, você está indo na rua, né? Você saiu, você pegou um ônibus, você andou aí nessa atmosfera, sujeito a descargas de gases, né? Provenientes da queima de combustível fósseis, articulados, poeiras, o sol quente. Então, você suou, na hora que você suou, aquela mistura com aquelas partículas que estavam em suspensão no ar, grudaram na sua pele, chega no final do dia, você ter aquele suor que secou junto com as substâncias que estavam em suspensão que aderiram no seu corpo. Então, você tem uma camada sobre o seu corpo, que é uma camada de sujeira. Essa sujeira, ela, então, dá no seu corpo de modo a ter uma interação física, né? Ela não está quimicamente ligada, ela está fisicamente ligada. Então, é um processo de absorção. Então, dependendo de qual é a natureza dessa sujeira e também a natureza da sua pele, por exemplo, se ela é uma pele que tem muita gordura, né? Aquilo ali vai se encontrar de uma forma que precisa ser removido. E essa é a ideia do banho. Então, a gente precisa de uma substância tensoativa, né? O sabão, na verdade, é um tensoativo. Qual que é a função dele? A função dele, então, é interagir com a superfície, né? Nesse caso aqui, nós temos o que é sólido, seria a nossa pele, e fazer a remoção desse filme. Ora, a gente sabe que o sabão, ele é uma substância que tem a característica de remover substâncias oleosas, né? Ou tem a característica de interagir tanto com óleo, tanto com água, devido à sua capacidade anfifílica. Então, o que a gente busca, na verdade, é transformar essa superfície, né? Que é a da nossa pele, com uma característica mais próxima e hidrofílica possível. Então, se na nossa pele nós temos gordura, né? Através do suor que foi expelido pela pele nesse processo do dia a dia, então nós temos a situação número um, né? Nós temos aí a gordura junto com as poeiras e o suor, né? E à medida em que nós colocamos o sabão, nós temos como consequência a formação de um filme. Esse filme espalha melhor a sujeira e é mais facilmente removido. Então, a ideia do sabão é diminuir um pouco a tensão superficial que existe na nossa pele em função desse processo de a gente ficar suando e acumular as poeiras e fazer com que isso, então, seja removível pelo processo de solubilização utilizando um sabão como um penso ativo. Aí, tá. Beleza. Agora, essa ideia, né? De utilizar sabão com essa finalidade, né? De remover a sujeira ou de promover uma diminuição da tensão superficial capaz de diminuir a interação dessas sujidades com a superfície é uma coisa que nós conhecemos agora, né? Mas a ideia do sabão é muito mais antiga, né? Alguns escritos, né? Quem for muito bom em leitura, com uniforme, vai entender exatamente o que está escrito aqui nessa tabuleta dos povos sumérios, dos sumérios, né? Esses povos, eles existiram entre 4 mil e... 4 mil e 2 mil antes de Cristo, tá? E eram povos... São um povo bem desenvolvido e viveu ali na região entre o Rio Tigre e Eufrates, ali na Mesopotâmia, uma região muito rica que até hoje é uma região de muito conflito devido a grandes povos que se assentaram ali naquela região e essa tabuleta escrita por uniforme já menciona que eles utilizavam determinados tipos de substâncias, né? Produzidas a partir de extratos de sementes com cinzas, né? De fogo, né? Para a produção de uma mistura que eles usavam como propriedade de lavação mesmo, né? Para roupas, né? Então, assim, eles relatam um tipo de mistura que era produzida a partir de óleos e cinzas, né? E não só eles, né? Depois dos egípcios ali perto, mais ou menos 50 antes de Cristo, ali, alguns relatos mostram um desenho, né? Onde é o banho da imperatriz, né? E esse banho não era preparado exatamente com uma substância tão atençoativa como um sabão, mas ele era preparado com uma solução de leite e mel. Então, eles preparavam uma mistura de leite e mel e ele era passado com o tipo de uma bucha, né? Mas era uma bucha vegetal e ele era aplicado na pele com a finalidade de promover hidratação e remover sujidades. Só que preparar um banho de leite e mel não era para qualquer um, né? Então, banho não era uma coisa como a gente tem hoje, né? Assim, ah, vou tomar um banho pelo menos um por dia. Então, não era uma coisa era um evento e muitos povos relatam assim que o banho era uma coisa anual, inclusive. Dava para entender bem que não devia ser muito fácil nessa época manter uma social com alguém porque não devia ser fácil. Mas aí, como a história é muito rica nos seus detalhes, a gente tem uma casualidade movida por aspectos espirituais que leva à produção de um sabão e tal qual a gente conhece ele hoje, né? Então, alguns relatos, né? Da sacrifício de animais num monte que hoje se situa na Itália, né? E esse monte se chama Monte Sapo, né? Então, no Monte Sapo os animais eram levados lá no alto para oferecerem sacrifício aos deuses. então, eles eram sacrificados e depois eles eram queimados naquele local. Então, o que se tinha, né? O resultado disso. Novamente, o processo de queima desses animais, né? De sacrifício produzia uma... as gorduras, né? As gorduras eram extraídas e ao mesmo tempo que as gorduras pingavam sobre a fogueira as madeiras que queimavam produziam uma lixívia uma lixívia que seria a cinza, né? Então, gordura de animais queimados mais essa cinza a partir do momento em que ocorriam as chuvas então, esse material ele descia morro abaixo e descia para para onde? Para o rio aonde as pessoas utilizavam as suas águas para promover a lavagem de utensílios e roupas, né? Então, percebiam-se que em determinados momentos era mais fácil de lavar as roupas em função das chuvas que traziam esse material que havia escorrido do cume da montanha Então, esse processo ele ganhou notoriedade depois na Itália e na Espanha também com a produção de azeites e a mistura de azeites com lixílias provenientes de cinzas e começou a se perceber que essa mistura então produzia-se um material sólido que passou a se chamar sabão em homenagem ao Monte Sapo aonde ele foi originado E aí, bom esse sabão ele vai ser empregado primeiramente o sabonete o sabão vamos pensar assim no primeiro momento vamos pensar na interação dele com a pele Então, gente só para a gente entender um pouquinho a importância e o professor Paulo já explicou como o sabão age mas a pele a nossa pele ela está estruturada de uma forma onde a gente tem a produção de um manto lipídico com a função de proteger na verdade a nossa pele ela tem uma gordura uma produção de gordura natural que a gente chama de manto lipídico que é produzido pelas glândulas sebáceas que são glândulas associadas aos pelos ao folículo piloso e esse lipídio ele tem um pH ligeiramente ácido que ele é formado por ácidos graxos e aí que ocorre a interação do sabão que tem um pH alcalino a gente não falou muito de pH mas eu sei que aqui tem bastante alunos do curso técnico em química que sabem que a gente é professor de química e pH é um tema recorrente que a gente estuda bastante ali a gente tem um sabão alcalino e o nosso o nosso lipídio a nossa pele produzindo um lipídio ácido um ácido e uma base acaba fazendo uma reação ali e e e e neutralizando né e formando enfim um sal e e sendo importante né essa essa diferença de pH no processo de limpeza da pele porque também o excesso desses lipídios dá uma sensação ruim uma sensação né de de sujeira que muitas vezes a gente quer no processo de lavagem a gente na verdade quer retirar esse tipo de 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 substância da nossa pele e aí o Paulo fala ali então dos tipos de sabões que a gente tem industrial artesanal sólido e líquido pra gente depois às vezes em um caso é melhor de usar até uma buchinha também né porque se sujar muito né sabe como é só sabão da gente precisa de um processo mecânico também somente a criança nada aí é mas a reação química também ajuda bastante né Paulo a reação química não tem falha bom aí então pessoal a gente viu que a gente na verdade produz esses sabões né sabão sabonete eles têm aí diferenças com relação ao seu processo né a sua estado físico alguns são sólidos outros são líquidos se eles são artesanais ou industriais né então a gente tem uma gama de diferenças aí entre esses tipos de sabões diferentes e cada um deles tem uma aplicação importante né tem aplicação de sabão até na construção civil sabia rir também na mistura de concreto às vezes eles utilizam sabões para poder diminuir a fricção entre os grãos diminuir a temperatura consequentemente isso faz com que a gente consiga fazer barragens por exemplo é os tensoativos eles são substâncias com aplicação bem maiores do que simplesmente sabão né a gente usa tensoativo você falou ali do banho da imperatriz com leite o leite é é uma emulsão a emulsão é na verdade ela para se formar ela precisa de um tensoativo né para ela se manter estável né de uma certa forma então o sabão é um tipo de tensoativo mas assim quando a gente fala em tensoativo a gente abre muito mais a gama de de produtos né eu acho que aí nisso que o que a que de repente a a engenharia usa ali no concreto exatamente né e então há uma perspectiva muito grande né porque sabendo então controlar essas matérias primas a gente pode então produzir tensoativos com a característica que a gente deseja né então a gente tem aqui uma gama de produtos industriais e também uma possibilidade muito grande de produtos artesanais né tanto no estado sólido quanto no estado líquido podemos passar isso então agora é vem o momento da gente apresentar ali a oficina que a gente preparou para vocês a nossa proposta foi apresentar dois tipos de sabão de sabões né o primeiro de de preparo muito simples que é um sabão líquido caseiro feito a partir de um sabão em barra detergente também que a gente são produtos que a gente normalmente tem em casa né o que encontra facilmente no mercado o sabão em barra um detergente também 250 ml então assim uma unidade de sabão em barra 250 ml que geralmente a gente compra frasquinhos de 500 ml de detergente então seria assim meio meio frasco de detergente o álcool 70% 50 ml é bem pouquinho um copinho de café uma xicrinha de café e a água a água tá ali nessa formulação como QSP QSP significa quantidade suficiente para de uma unidade de um sabão em barra a gente consegue fazer assim de 3 a 5 litros de sabão líquido tá dependendo um pouco do sabão em barra que você use você pode chegar até 5 litros às vezes até mais né dependendo da viscosidade final que você queira ali do seu do seu sabão então eu fiz a produção aqui em casa mesmo esse é o sabão que a gente que a gente tá produzindo no laboratório de química orgânica agora no tempo da pandemia do projeto do convida que a gente vai depois falar um pouquinho mais pra vocês mas eu fiz questão de fazer esse sabão em casa pra exemplificar né pra mostrar pra vocês como é simples essa execução tá além disso tá tudo bem eu vou aqui apresentar o vídeo o vídeo ele é sem ele é sem áudio mesmo ele tem ali o link no youtube ele é sem áudio porque a ideia era mesmo mostrar ir falando né mostrar pra vocês como é que a gente fez então a primeira coisa é pegar a barra de sabão eu comprei um sabão verde ali é e ralei um sabão IP mesmo sabão em barra a gente teve que ralar o sabão isso deu um trabalho bem grande ainda mais é pedir ajuda pra pra minha filha pra Clara pra ralar e aí ela não teve paciência pra ralar até o final mas enfim a gente rala todo o sabão é bem importante ralar pra pra facilitar na dissolução depois a gente ferve um litro de água e adiciona água é importante que a água seja adicionada bem quente pra que essa dissolução do sabão ocorra de maneira mais eficiente e aí a gente adiciona toda a água quente e aí vem o processo ali de misturar esperar esperar o sabão dissolver que que é uma parte que a gente tem que dar uma certa atenção porque o o sabão ele não dissolve assim na hora né tem que esperar um pouquinho então é é o que eu tava falando é importante que o sabão esteja bem ralado né em 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 pedaços assim bem pequenininhos quem tem um processador também de alimentos pode fazer no processador que aí não precisa ralar o sabão né pode fazer de maneira mais fácil e e aí a gente mistura essa água quente nos pedacinhos de sabão até que ele dissolva vocês vão ver aí que no vídeo depois eu dou uma aceleradinha mas ele demora um pouquinho é bem importante né esse essa formulação foi dividida o processador saiu o Thiago botou ali no chat que o processador já sai limpo é a gente faz uma sujeira danada mas é uma sujeira com sabão né Thiago e aí depois é só colocar na água ó depois a Clara ficou com preguiça eu fui e tive que eu ia amassando assim ó os pedacinhos de sabão contra a parede pra pra dissolver por completo depois a gente adiciona 250 ml opa tá errado aí não é álcool 70 não 250 ml do detergente ai agora que eu vi ó é o detergente meio frasquinho do detergente e 50 ml do álcool 70 ali o que eu escrevi no vídeo tava errado tá e como eu tinha esse dosador é só um fundinho ali e aí a gente adiciona e e ele e ele e ele homogeneiza 48 horas depois fica essa pasta bem viscosa bem dura que na verdade até bem antes de 48 horas tá aí a gente tem que adicionar água quente de novo eu fervi mais um litro de água quente e e aí tive que novamente tentar dissolver essa pasta e aí a quantidade de água que se coloca no final vai é bem é bem de acordo com a consistência a consistência que vocês escolherem então assim ó se vocês quiserem bem viscoso tipo uma pasta vocês podem botar bem pouquinho água colocar em um pote assim de boca larga e usar como se fosse sabão em pasta se vocês quiserem um sabão líquido aí vocês colocam mais água pra pra ficar com uma viscosidade mais adequada essa viscosidade aí é ali eu tenho mais ou menos três litros de sabão coloquei um pouquinho menos do que três litros de água e aí eu envasei num frasco né o envase num frasco assim de boca pequena é meio complicadinho né eu tinha um funil então facilitou um pouco mas eu não deixei de fazer sujeira né se vocês virem ali eu fiz uma sujeira danada mas eu acabei invasando e essa viscosidade que tá ainda não é a viscosidade final ele depois ficou mais viscoso do que ele aparece aí que eu vou mostrar ó 24 horas depois ele tava mais viscoso ainda olha a viscosidade que ele tava ainda tava bem alto isso adicionando o volume final ali deu dois deu três litros ó ele tava nessa viscosidade é é então assim ó um uma barra de sabão desse sabão verde que eu comprei é o sabão verde IP ele deu três litros de sabão líquido mas o que a gente tem usado lá no laboratório no projeto a gente usa o sabão azul né Paulo o sabão azul ele dá cinco litros ele dá até um pouco mais né a gente faz um um pouco mais mais número de viscoso né do que esse e ele rende mais um cinco litros é a gente nós fizemos teste com outros tipos de sabões né mas a gente percebeu que o sabão azul ele dava um bom resultado um bom rendimento né então a gente tá bom empregando ele hoje a gente tem feito feito teste com misturas de sabões também e também tem funcionado né aí a Luciana perguntou aqui né que se esse sabão é mais apropriado para louça ou para roupa né esse sabão Luciana a gente tá desenvolvendo ele com a perspectiva de de lavar mãos né principalmente para o contágio do diminuir a transmissão do coronavírus né mas a gente sabe que as pessoas estão utilizando também para louça a gente sabe que as pessoas também estão utilizando ele para roupa e também já vieram perguntar a gente se podiam tomar banho eu não recomendei ele para banho né a gente faz os testes de laboratório eles estão até dentro do que estão os sabonetes né mas a gente não recomenda porque são sabonetes que tem um outro tipo de aplicação em função da matéria prima que são utilizados na sua produção é o Luciana esse sabão como ele é uma diluição do sabão em barra né o sabão em barra ele é recomendado tanto para louça quanto para roupa então você pode usar nas duas das duas formas eu eu já usei eu uso bastante aqui para roupa né ele é bom para tirar mancha e tudo eu deixo ele até mais viscosinho assim porque eu coloco até na máquina de lavar mas para louça também é muito bom para louça é é pode ser até se restando aquele sabão em pasta né que a gente coloca num pote que eu estava falando num pote boca larga que também facilita bastante se a gente colocar numa embalagem como um dispenser pode ficar bem interessante também eu não sei se vocês estão vendo aqui estão me vendo mas deixa eu ver eu não me vejo deixa eu ver aqui ó esse sabão que eu fiz no vídeo está aqui o que aconteceu com esse sabão como eu usei não sei se vocês viram onde eu usei depois daquele batador de batador de claras né para para dissolver mais rápido ele acabou que ficou com bastante ar incorporado mas nem sempre ele fica assim depende de como você faz ele fica de um jeito do outro meu acabou que ficou com bastante ar a gente vê que ele está assim espumoso sabe ele está bem com uma densidade bem leve e ele fica com um cheirinho do sabão em barra aquele cheirinho de sabão mesmo tem a sugestão ali que se alguém quiser colocar algum óleo essencial adicionar às vezes a gente tem em casa um óleo de lavanda alguma coisa também daria né fica aí como sugestão e e pode usar também para lavar a mão né Paulo que a gente tem visto que em termos assim de o Paulo já falou que esse o PH ele fica fica adequado ali para as nossas mãos na apresentação aí tem um roteiro o roteiro da oficina é um roteiro que a professora Angélica do 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 DACC utiliza e já trabalha há bastante tempo com tudo isso explicadinho da quantidade de água que se coloca é e a Júlia a Júlia está falando agora mas ela tinha falado anteriormente Paulo você não leu sobre o sabão que a mãe dela faz sabão a partir de óleo e banho usados que é o que a gente vai comentar agora Júlia então por isso que eu deixei para perguntando é então vamos agora falar sobre aí isso que a que a Júlia está falando que é a reação de saponificação então Júlia você deve ter visto assim que é um processo que a sua mãe domina muito bem e ela deve ter aprendido com a sua avó é um processo que vem basicamente desde aquela época do monte sapo sabe com algumas variações porque a introdução de substâncias químicas mais comerciais facilitou muito a vida então hoje a gente sabe que para fazer sabão qualquer dona de casa que tenha morado na roça ou que tenha parentes que tenha uma certa aderência com esse ambiente rural vai saber que gordura e óleo eles com presença de soda se transformam em sabão e é esse sabão que eles utilizam e diga-se de passagem são produtos bem mais biodegradáveis são produtos biodegradáveis de uma profunda assimilação com a natureza são bem mais indicados nesse processo que é a reação de saponificação o que a gente tem a gente tem ali uma estrutura que está representada aqui por um triglicerídeo o que é um triglicerídeo é um éster um triéster aqui um éster da glicerina que seria um dos três propanotriol então esse éster ele ele em presença de soda cálcica ele vai hidrolisar e vai levar a formação de sais sais de ácidos graxos e mais liberação de glicerina que é um álcool então tanto o sal de sódio quanto a glicerina eles são produtos altamente hidrossolúveis né então eles são fáceis de fazer solução com eles o que complica é o tamanho da cadeia do ácido graxo então a interação dos das cadeias provenientes dos ácidos graxos é que então vai mediar esse estado físico aí do produto final tá bom então o que é importante para a gente poder fazer um sabão ou um sabonete ter um um controle adequado da matéria-prima que a gente vai utilizar né por exemplo você vai utilizar a gordura animal que ela seja purificada por exemplo como é que faz purificação de gordura animal normalmente pegou lá a gordura sebo de bovino então você ferve né você depois que você ferve você pode colocar água nele para remover substâncias que sejam solúveis naquela água vai formar duas fases vai ele vai ficar duro depois vai então ele fica duro a água fica embaixo removendo substâncias que estejam ali dessorvidas naquele óleo então você repetindo esse processo você tem um processo de purificação dessa gordura animal no caso de óleos né proveniente de fritura um processo natural de filtração utilizando um coador com um pano mesmo você já consegue remover ali pedaços de gordura pedaços de carne grãos de carboidratos que podem ter sido utilizados no processo de revestimento de um bife um bife parmegiana não como é que chama aquele bife que a gente usa milanesa né bife é milanesa então ou peixe né que você faz aquele empanado nele então tudo fica ali naquele óleo para que aquilo não vá para o sabão né então você faz um processo bem simples de remoção de sólidos e líquidos filtração mais indicada então com a dor e pano a gente então chega na matéria-prima né que são óleos e gorduras qual que é a diferença entre eles a diferença é que gorduras são sólidas à temperatura ambiente tá e óleos à temperatura ambiente eles são líquidos basicamente aí essas são é a principal diferença existem existe gordura vegetal existe porque as gorduras vegetais também temos preglicerídeos existe basicamente então é isso tá é com base nessas matérias-primas e na quantidade adequada de soda aí que tá o x da questão a quantidade adequada de soda a gente então consegue fazer uma boa reação porque se a quantidade de soda não for adequada então vamos lá de cara né é eu tô falando aqui de um sabão sólido tá efeito a frio porque existem processos diferentes né pra produção de sabão e aí um dos principais ingredientes a gente vai ver que é a soda e a gente já vê o selinho nela ali ó indicando o material corrosivo né então se cair na mão é um problema sério então pra fazer em casa né é Júlia Júlia é isso é tem que tomar muito cuidado principalmente assim não ficar perto utilizar materiais de EPI luva né a soda quando você adiciona ela em água ela libera um gás que é altamente perigoso então se respirar aquele gás que sai ali é um problema sério então tem que ser feito em um lugar aberto é não é qualquer quantidade de soda porque se botar uma quantidade de soda muito grande essa soda não vai reagir com o ácido graxo vai ficar livre e depois se ela ficar livre quando entrar em contato com a sua pele ela vai reagir com a gordura presente na sua pele então é isso é uma coisa extremamente grave e isso de alguma forma vai regular aí as propriedades final desse produto e de forma vai indicar se ele vai ser um sabonete ou se vai ser um sabão então esse processo é bem lento né de mistura da soda em água é um processo que além de liberar gases também libera calor então assim tem que tomar o máximo cuidado é legal assim fazer de um dia para o outro né deixar ela descansar porque ela esfria ela esquenta então bastante depois você deixa ela resfriar descansar um pouco é importante que ela seja feita sempre em material de plástico porque se entrar em contato com o vidro é de um dia para o outro ela dissolve o vidro né então seu vidro arrebenta o fundo sai se principalmente for garrafa de vidro transparente ela forma o silicato de sódio que é conhecido como vidro líquido então uma reação até bem rápida tá não dá para deixar soda em contato com o vidro então o máximo cuidado com olhos, mãos na produção da soda né e que deve ser feita mediante assim uma orientação de um uma formulação mínima né não vai sair pegando soda misturando produzindo a lixívia para poder misturar sem saber exatamente a concentração isso vai definir exatamente a extensão da reação que vocês vão produzir que reação a reação de saponificação então é esperou dissolver e esperou esfriar vamos então preparar o óleo né o que é preparar o óleo exatamente é isso daí né o nosso óleo já está escuro né esse óleo já está escuro de tanto ser utilizado a gente não sabe mais se é um óleo de soja óleo de soja canela ou girassol porque é um óleo reutilizado então ali no coador a gente percebe que tem as partículas que ficaram retidas porque são tamanhos grandes a gente já consegue ver a gente pode fazer esse processo mais apuradamente né mais cautelosamente colocando uma gase para poder diminuir as partículas que vão passar então agora a reação propriamente dita né então o que a gente vai fazer com a solução de soda pronta a gente vai misturar essa solução ao óleo vagarosamente e vai misturar a partir do momento que a gente já mistura a gente já percebe que alguma coisa mudou e isso é um indício que já ocorreu uma reação química né então o que nós pretendíamos fazer que nós havíamos mostrado inicialmente através da reação do triglicerídeo com a soda ela já se manifesta através dos indícios que nós temos para uma reação química quais são os indícios mudou de cor liberou gases precipitou mais o que está liberando calor está acontecendo uma reação química então ali não liberou odor mas a temperatura aumenta a mudança de cor né e se você não misturar formam-se duas fases então uma etapa muito importante dessa mistura é dessa produção de sabão é a mistura né aí essa mistura assim não pode ser aquela mistura sem energia sem emoção assim sabe tem que ser mesmo aquela mistura para tudo ou nada vai ali mistura 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 aí cansou mistura com outra mão cansou outra mão mistura com a outra até você sentir que é há uma mudança na consistência e que pode ser observada também por uma pequena mudança na película ali quando você está misturando você percebe que a formação tipo uma uma um filme plástico assim esse filme indica que a reação de saponificação se processou então depois dessa mistura né você percebe que há uma mudança na consistência que há uma mudança no padrão daquilo que existia antes então o seu o seu sabão está pronto esse sabão que foi apresentado ele é um sabão bem simples tá ele é um sabão que foi produzido a partir de óleo de soja uma reação com soda cáustica e ela vai conduzir a formação de sabão sólido eu posso fazer um sabão líquido com essa mesma formulação posso o que é interessante é que se eu trocar por exemplo a soda cáustica ou seja o hidróxido de sódio pelo hidróxido de potássio né que é o o potássio tá ali na família dos metais alcalinos né ele tá ali abaixo do do sódio então ele tem assim características muito semelhanças mas ele tem uma diferença importante que é o raio atômico dele então se a gente emprega por exemplo a solução de hidróxido e potássio na produção de sabão ao invés dele ficar sólido ele vai ficar líquido porque a presença do potássio faz com que essas moléculas fiquem mais longe uma das outras e se você diminui o estado de agregação então você mexe nas propriedades da consistência da matéria então o sabão fica líquido se você utiliza hidróxido de potássio e fica sólido se você utilizar hidróxido de sódio pra mesmo tipo de reação vale a pena só checar as quantidades tequiométricas para o processo que ele está empregando tá legal então essa é a reação de saponificação a grosso modo é esse daí bom o que que nós utilizamos aí então basicamente nós estamos utilizando lipídios né e aí lipídios a gente tem diferentes tipos de lipídios né com estruturas diferentes né e o que nos interessa na reação de saponificação é o que está mais à direita que seriam os ácidos graxos que são substâncias que tem essa parte polar dada pelo grupo carboxílico né orgânico de ácido carboxílico e a cadeia é algumas apolares né e algumas outras com densidades eletrônicas aí sobre determinadas regiões né o fato delas terem duplas ligações fazem com que isso mude um pouco da consistência dele no final né porque podem apresentar aí uma maior ou menor interação entre elas e uma menor interação porque elas são tem desvios ali na cadeia fazem podem fazer com que o sabão fique mais líquido né ou tem uma dificuldade maior para endurecer sabões com cadeia toda sp3 ali o carbono sp3 elas vão ficar bem duras é um sabão bem duro agora se você tem carbono sp2 ali no meio então você já começa a ter isomeria cis trans então isso aí começa a produzir defeitos na cadeia então você já tem uma dificuldade delas interagirem de alguma forma e isso faz com que se mexa um pouco na consistência ora então o sabão que nós queremos produzir na verdade as propriedades deles podem ser modificadas em função do tipo de ácido gráfico que nós empregamos na sua elaboração e aí nós temos diferentes tipos de também assim como óleos né que são os ácidos gráficos mas temos também diferentes tipos de triglicerídeo que são as gorduras nós temos para as gorduras diferentes tipos de gorduras que também vão conferir a partir da sua hidróleo diferentes tipos de ácido gráfico e isso também vai impactar da mesma forma na produção dos sabões bom aí eu mostrei para vocês um processo no qual nós falamos do sabonete a frio e se vocês repararam né o sabonete a frio está bem parecido com essa consistência aqui ó do que está escrito aqui nessa nessa nossa forma né frio porque há uma característica bem diferente em relação a sabonetes e se vocês repararem e puxarem um pouco puxarem um pouco da lembrança de vocês vocês vão no mercado e tem dois tipos de sabonete basicamente assim né vocês vão lá por exemplo não estou fazendo propaganda mas só para a gente poder ter uma referência né você vai pegar um sabonete dove aí você pega um dove e vê que ele tem uma característica mais opaca você vai e pega um sabonete febo se você pegar o sabonete dove o sabonete febo pegar um dia de sol e olhar eles contra o sol você vai perceber que o sabonete o sabonete febo ele é translúcido ou seja a luz consegue passar através dele e já no sabonete dove ele não é ora esses sabonetes eles são aplicados para a mesma coisa ou seja utilização corpo humano pele mas eles são produzidos de maneiras diferentes o sabonete a frio né ele tem um processo na qual a gente tem uma facilidade na sua produção ele demora algumas horas para você poder envasar ele ou colocar em formas mas ele vai demorar uns 15 dias para a gente poder utilizar ele de fato né e o sabonete a quente a gente utiliza ele produz ele e ele fica pronto de um dia para o outro qual que é a diferença de um sabonete feito pelo processo a frio e pelo processo a quente isso a temperatura né e também algumas matérias as primas que a gente utiliza mais tá a vantagem da gente produzir um sabonete pelo processo a quente é que a gente aumenta a taxa de reação a gente sabe né estuda lá que em cinética química sabe que a taxa da reação ela é suscetível a temperatura né então se você tem um aumento da temperatura você tem uma maior colisão né efetiva entre as moléculas colisões efetivas se traduzem em produtos né então se você quer um deslocamento de reagentes para produtos você aumenta a temperatura ora por que isso é importante porque nós estamos tratando basicamente da reação de saponificação de uma reação ácido base que ácido uma reação de ácido fraco que é um ácido graxo com uma base forte que é NaOH ou KOH essa reação ela tem uma extensão né o ácido fraco ele tem um PK bem pequeno ou seja a quantidade de ácido livre ou seja H a mais que está livre em solução é bem pequena então você tem que fazer essa reação e ela vai sendo lenta para poder ir liberando esse H a mais que está presente ali no óleo né então é esse processo de reação cura que envolve o que? Uma etapa de cristalização que é a organização dessas moléculas dentro de uma determinada padrão de estrutura e perda de água ela acontece em uma escala de tempo de aproximadamente 15 dias né para que essa reação aconteça e o que a gente espera disso? Que a quantidade de NaOH livre ou seja de hidróxido de sódio livre seja bem pequena então todo o cálculo estequiométrico dessa reação vem no sentido de chegar no final desse período você ter uma pouca quantidade de NaOH livre por quê? Porque você não quer esse NaOH reagindo com a gordura que está na sua pele então por isso essa é uma diferença importante nos processos que são que levam a produção de sabão que nós podemos utilizar ou não na nossa pele no sabonete a quente né como por exemplo o febo você tem uma taxa de reação bem alta nos tempos iniciais então ela logo prepara um produto cuja quantidade de soda livre é bem pequena então esses sabonetes glicerinados ou sabonetes a quente né eles tendem a ser menos agressivos a pele do que os sabonetes produzidos a frio de uma maneira em geral além do que eles pelo fato deles serem produzidos a quente a quantidade de glicerina disponível dentro do produto é maior e nós sabemos que a glicerina livre ela é um agente umectante importante para a pele ou seja ele tem a facilidade a capacidade de hidra promover uma hidratação uma umectação dessa pele então tem gente que não se adapta muito bem a sabonetes produzidos a quente tem gente que se adapta melhor ô Paulo só interromper rapidinho que o Vitor fez ali uma pergunta que eu não sei responder ele perguntou assim a cor que o sabão vai ter no final está relacionado com óleo utilizado quando fazem sabão aqui em casa sempre fica branco de vocês acabou ficando amarelo eu tenho uma ideia que eu não tenho certeza então eu acho que a gente vai falar excelente pergunta obrigado pela sua pergunta bom esse sabonete que você está vendo amarelo ele foi utilizou uma mistura esse que você está vendo aqui no vídeo ele foi produzido com uma parte dele de azeite de dendê o azeite de dendê ele tem alguns carotenoides ele tem muito beta caroteno é o mesmo produto que tem na cenoura também então isso confere cor ao sabonete se você utiliza muito óleo de soja ele não tem muitos produtos carotenoides então assim ele vai ficar mais branco mesmo no final mas você pode utilizar também alguns corantes para dar cor ao seu produto final agora se você utiliza só soja ele costuma ficar mais branco mesmo principalmente com o tempo sim o Paulo eu estou só preocupada um pouquinho com o tempo que a gente já tem uma hora mas parece que a gente pode passar um pouquinho assim tá beleza acho que a gente está indo para o final né é agora seria ali a calculadora né que é uma parte bem interessante e depois ali do projeto tá então assim a gente vai apresentar e fazer um experimento aqui com vocês né um experimento virtual no sentido da gente utilizar uma calculadora de sabão como vocês estão aí assim alguns de vocês tem de repente a primeira interação com esse processo agora vocês vão ver aqui um artifício né que ajuda a gente a produzir sabonetes né é uma calculadora de sabão aí essa calculadora de sabão ela tem algumas funcionalidades como por exemplo selecionar um né então vamos lá dá para selecionar um aqui ó vocês estão vendo eu não sei o que que vocês estão vendo na verdade tá tudo tá tudo ok aqui tá estão vendo a calculadora né é aí ali no selecionar um né selecionar um tá vendo aham tá a gente pode agora escolher um os produtos que nós queremos para fazer o sabão tá só clicar nela olha quanta coisa e agora o que que eu coloco não apareceu pra gente não aparece ah não dá o clique não aparece não que pena tá o que que é o que aí aparece pessoal quando eu clico aqui no selecionar um aparece uma lista de matéria saponificável né material saponificável que pode ser óleos gorduras manteiga coloca assim tipo um óleo aí só pra ver se dá pra gente ver daqui um óleo de jojoba pode ser pode ser e prende em pesos em grama isso aí ela recolocou ali escolheu um óleo de jojoba aí pode escolher um outro também só pra gente tá ali novo ali embaixo né isso aí podemos escolher sei lá então vamos imaginar que nós tenhamos aí disponível óleo de jojoba e mais sei lá sebo bovino tem sebo bovino tem acho que tem lá no final tem isso sebo de bove isso eu botei 100 gramas de óleo de jojoba quanto eu boto de sebo bota 100 também só pra gente fazer um teste 100 ok então isso quer dizer o seguinte se nós mantivermos ali o teor de sobregordurante ou seja a quantidade de gordura livre após a reação em torno de 7% que é um índice bom pra quem tá no processo de produção de sabonetes né esses índices de 7% é bom se você quiser fazer sabão você diminui esse índice pra 3, 4 ou seja o seu sabão vai ficar um pouco mais alcalino no final né vamos pensar que a gente vai utilizar uma concentração de soda aí de 29% né ou seja massa volume vamos utilizar mesmo hidróxido de sódio não vamos usar hidróxido de potássio porque ali na frente aqui tá 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 e aí o que que acontece quando nós produzirmos o sabão pra esse sabão né ele vai indicar pra gente que ele vai ter algumas propriedades ele vai dar a quantidade de soda necessária pra gente dissolver a quantidade de água necessária pra produzir a solução com a soda e também uma coisa importante que é o índice de iodo que tá ali no final né esse índice de iodo tá relacionado com a capacidade de oxidação desse produto com o tempo ou seja se ele vai mudar de cor ou não em função da quantidade de compostos com duplas ligações contidas nele então quanto maior for o índice de iodo maior capacidade dele se oxidar com o tempo tá então quando a gente produz um sabonete tá com uma quantidade de 100 ml de jojoba e com 100 ml de selo de boi utilizando um teor de sobregadura de 4% nós precisamos aí de uma quantidade total de aproximadamente 22 gramas de soda 54 gramas de água completando para 277 no final nem toda a água a gente faz a solução inicialmente as características desse produto quer dizer o seguinte numa escala que o máximo não é 100 mas o melhor é 50 então todos esses índices aqui quanto mais eles se aproximarem de 50 significa que o nosso produto está mais equilibrado então assim esse é um produto que tem uma alta capacidade de condicionamento mas será que isso é muito bom porque se ele condicionar muito talvez ele não limpe bastante ele tem a capacidade ele tem a capacidade de condicionar ou seja colocar uma grande quantidade de substâncias orgânicas de cadeia molecular grande e apolares na sua superfície da pele mas isso necessariamente não vai produzir uma limpeza até mesmo elas podem ficar absorvidas na sua pele então condicionamento limpeza produção de bolhas dureza persistência ou seja qual que é a persistência dessa espuma quanto que esse sabonete consegue estar numa superfície ser removido e secar né ao mesmo tempo perdendo a sua água ficar no estado sólido né todos esses são características todas essas são características que dependem enormemente do tipo de substância química que você entrega na reação então nessa calculadora há um apanhado de diferentes tipos de substâncias químicas que podem ser empregadas para a reação para a produção de um sabonete que vocês quiserem tá então essa é a vantagem da gente ter por exemplo a calculadora de sabão mas com vocês como estudantes do curso de química podem utilizar alguns parâmetros como por exemplo o índice de acidez dos ácidos graxos através de uma prática bem simples de estitulação que vocês verão no curso também então essa é a ideia da calculadora perfeito e eles podem acabar pegando esse link a Mayara colocou ali no chat o link é um link interessante para guardar principalmente para quem quiser trabalhar com sabão a Belenice está falando aqui eu que agradeço Belenice se não fosse você me incentivar nesse caminho aí né muito obrigado pelos seus toques sempre muito importantes para mim ah bom e aí no final é o seguinte a gente fez o sabão ninguém vai lamber sabão para ver se está bom né então a gente precisa fazer algumas coisas com ele do ponto de vista tecnológico para saber se eles estão adequados alguns testes que nós fazemos é PH ora por que a gente faz PH bom PH porque se errou na quantidade de soda livre vai sofrer na hora que tomar banho vai ficar para a pele bem 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 desengordurada ou seja vai remover toda a camada de proteção da sua pele isso não é legal porque ela vai rachar com o tempo então sabonetes que tem uma quantidade alta de soda eles vão sabonetes que vão ser bem agressivos né alcalinidade também é um fator bem importante para a gente poder saber como é que a gente pode lidar com essa com esse sabonete ao longo do tempo e a gente não faz testes muito de solubilidade porque as matérias primas que nós empregamos né para a produção de sabonete líquido elas já já estão conhecidas e a gente já viu que funciona e nos testes de sabão sólido a gente percebe que a calculadora traz para a gente boas provodativas então aqui no laboratório a gente faz esses testes como PH alcalinidade e perda de massa ou seja como é que ele vai secando com o tempo se ele seca muito rápido ele fica meio engrovinhado assim sabe ele fica meio parecendo uma uva passa assim meio enrugado não é legal também ninguém gostaria de comprar um sabonetinho enrugado né o sabonete tem que ficar bem lisinho assim bonitinho então testes mais esses mesmo a gente faz testes né tem uns testes posterior não tem resultado alguns resultados é que nós fizemos aqui tem um sabonete que nós produzimos no laboratório um sabonete em duas fases uma fase produzida por um processo a quente uma outra fase produzida pelo processo a frio no meio a gente colocou café porque a gente colocou café um bom esfoliante então um grauzinho de café assim na pele além de dar aquele cheirinho ele ajuda a remover um pouco de pele morta então a gente pode utilizar algumas substâncias também como coadjuvantes nesse processo de limpeza da superfície ajudam bastante e aí esse sabonete febo um sabonete só para a gente poder ter uma ideia da alcalinidade dele dá mais ou menos 0,9 enquanto os sabons que a gente sabão bonca o sabão que a gente tem produzido ele está em uma faixa de alcalinidade bem menor devido a justamente esse controle de quantidade de NEOH livre que a gente deixa a partir da reação então utilizar a calculadora utilizar um bom processo de produção a partir de um controle de matéria-prima e caprichar na hora da mistura facilita que a reação aconteça e que ela depois não venha acontecer na sua pele prejudicando isso de alguma forma então só para vocês terem uma ideia dá para fazer sabonetes de duas fases também e os sabonetes a quente são os que têm as menores alcalinidades mas e o sabonete dove que é hidratante ele é hidratante porque além disso se colocam outros materiais como por exemplo creme hidratante no sabonete para que ele fique hidratante além de ter o seu ativo ele fica hidratante bom pessoal essa ideia aí dos sabonetes ela não é uma ideia nova a gente seguindo o caminho dos sumérios ao longo desses 5 mil anos estamos aprimorando a gente percebeu e teve oportunidade através do do instituto que abriu um edital no período do covid descendo a pandemia assim que nós tivemos essa situação nós enquanto funcionários professores do instituto resolvemos nos organizar e montamos um projeto esse projeto se chama Convida para poder fazer o que? distribuição de sabonete líquido para as comunidades na grande Florianópolis esse projeto ele é um projeto interdisciplinar entre campos tem pessoas de vários campos dois campos da reitoria e do instituto da Mauro Ramos do campo do IFES da Mauro Ramos participando nele o que a gente faz? aquele processo que a Renata mostrou para vocês inicialmente então a gente pega sabão a gente passa as etapas de trituração de solução e a gente ajusta a viscosidade no final para que ele seja um sabão líquido e esse projeto a gente faz desde junho está trabalhando nele até agora nós já produzimos 7.400 litros de sabão que foram distribuídos nas comunidades da grande Florianópolis a gente tem se revezado no laboratório na sua produção a gente trabalha em dois dias distintos e conseguimos através dessa rede de apoio de um trabalho de logística muito importante fazer a distribuição nas comunidades e não se expor tanto até agora ninguém da nossa equipe teve nenhuma nenhum ninguém que foi contaminado pelo covid pelo menos até agora ninguém ficou doente isso tem sido muito importante porque é um trabalho que a gente acredita que de alguma forma possa estar contribuindo para uma melhor higiene nessas comunidades porque a gente sabe que nesse período muitas pessoas ficaram sem empresas foram em condições da perda econômica de estar comprando produtos de limpeza mesmo então esse projeto foi aprovado pelo Ives que é um projeto institucional e a gente está trabalhando nessa distribuição de sabão e também na reciclagem porque a gente faz isso através da coleta de garrafas de pets né as quais a gente faz um tratamento no laboratório de lavar antilava deixa elas preparadas para o envase envasa rotula direitinho e entrega toda semana segundo uma programação que é estabelecida pela equipe então é um projeto bem importante que nós acreditamos que que deve ter trazido alguma 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 coisa alguma o que né a gente espera que tenha sido bom para as pessoas de alguma forma a gente não sabe né eu tenho certeza a quantidade de sabão que a gente já distribuiu com a quantidade de de agradecimentos que a gente vê ali eu tenho certeza que já já ajudou bastante gente né esse esse slide aí mostra um pouco algumas fotos da da quantidade de de distribuição que a gente já fez isso aí é muito né a gente já distribuiu muito mais e a última foto ali que são esses tonéis pretos é essa é a quantidade de um litro de sabão que a gente produz por semana a gente produz dois tonéis de 200 litros né 400 litros por semana é a gente já recebeu feedback sim Vitor Vitor está perguntando se a gente já recebeu algum feedback das pessoas beneficiadas pelos projetos a gente já recebeu sempre é é pessoal as desculpa as instituições muito agradecidas né Paulo sempre é agradecendo e solicitando mais assim né algumas instituições a gente é distribuiu depois voltamos a fornecer para a mesma instituição tem o instagram do projeto que é aquele que é aquele aquele que eu mostrei antes aí que é IFSC underline convida né esse nome convida também é uma brincadeira com com o nome da pandemia do covid a gente botou convida né foi acho que foi a ideia da Carla uma das integrantes então é é um projeto que além de produzir e distribuir sabão ele também tem a prerrogativa de de ensinar né de falar sobre a gente fez também um folheto sobre lavagem das mãos é então tem a parte educacional assim associada a gente fez um vídeo também então ele é um projeto que eu estava falando é com vários servidores do IFSC né professores servidores de várias áreas diferentes então ele ele é um projeto muito bonito eu acho que que une a gente que 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 manteve assim é uma uma parte assim do IFSC funcionando bem grande né bem unido isso é bem legal é não sei Paulo se você quer falar alguma coisa eu fico eu me atravessei assim era você que era que ia falar do projeto e eu me atravessei que nada eu fico assim acho que é importante né falou muito bem né um projeto que toda semana tem a gente tem aí trabalho a nossa meta inicialmente no início falamos 10 mil litros né a gente falou nossa mas que viagem né produzir 10 mil litros né hoje a gente está aí com 7.400 litros da perspectiva de chegarmos até o final do ano com 9.800 litros né distribuídos e a gente sabe que a partir desse momento a gente tem condições de produzir mais porque todo o recurso investido a gente utilizou de uma maneira bem bem prudente comprando sempre os produtos com preço mais barato né então vamos conseguir produzir mais ainda do que a gente imaginava então é dado o envolvimento da equipe dada tudo isso que a gente acredita né que é a aproximação da instituição com a comunidade né que está aí no entorno né a importância dessa instituição frente a esse desafio e diferentes campos também né Paulo a gente tem reitoria e diferentes departamentos dentro do aqui do Campos Florianópolis Angélica e Ajac que são ali do DACC nós do DALTEC tem o Dias que é o motorista a Débora que é médica né a Débora que é médica a Anny e a Carla da Reitoria elas estão da Reitoria ou da a Carla é psicóloga e a Anny é assistente social então elas fazem o trabalho de logística identificando aí quais são as comunidades não é Reitoria é Campos Continente é Campos Continente é é a Mayara falou será Campos Continente ou será Reitoria é Continente e também assim tem um trabalho aí que da Mayara né no laboratório rodelizando sempre ponta firme no laboratório como sempre né Mayara nossa fantástica ali né toda a produção teve o dedo da Mayara né então assim isso é um elo muito importante a Jaqueline também junto ali né ela e a professora Angélica desenvolveram aí esse trabalho no seu trabalho de pesquisa lá no então é um trabalho de extensão mas é um trabalho de extensão que veio de uma pesquisa anterior que teve um hoje uma outra dimensão né que é a da sociedade em si eu particularmente sou muito feliz de poder ter encontrado esse projeto e estar trabalhando nele Sim com certeza Bom a gente tem uma bibliografia básica né assim que quem tiver interesse pode nos procurar que a gente pode trocar mais figurinhas e artigos sobre isso tem algumas coisas que são importantes aí na revista da Química Nova né principalmente nos perfis dela nas versões eletrônicas que podem ser é que vocês podem acessar e encontrar informações que podem permitir vocês seguirem num caminho através da saboaria né tem muita informação muitos sites aí na internet e a gente também se coloca à disposição para qualquer tipo de dúvida ou mesmo experiência né que não seja lambeça bom né é isso Isso a gente vai chegando ao final aqui da proposta mas eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa eu espero que que o videozinho estimule vocês a fazerem sabão em casa né que é muito fácil é até para as crianças aqui é clara toda vez que eu quando eu fui quando eu vim fazer ela quis se envolver ela quis me ajudar é então às vezes é é uma atividade que também tem tem outros benefícios assim tirar as crianças dos eletrônicos que agora é um problema aqui para quem é pai aí mãe e fica preocupado com o tempo gasto na frente desses eletrônicos na pandemia pode ser pode ser uma atividade de uma piposta tem mais perguntas aqui legal fazer alguns comentários assim né já que a gente está nessa finalização o Everton perguntou consegue ver o video gravado em algum link sim a gente disponibiliza um link né disponibiliza quem está gravando é o pessoal da SNCT né é o Anésio ele está gravando e eu acredito que depois ele vai disponibilizar certo o Anésio colocou a gravação vai ser postada no link do evento logo que for editada aí nós tivemos bastante parabéns que nos motiva e nós agradecemos né isso fortalece muito o nosso trabalho também a Lucena perguntou ali se o café esfoliante é café moído ou a borra eu uso a borra né porque depois que a gente faz o café sobra aquela borrinha ali ela é excelente porque ela só teve um primeiro processo de extração então além dela conferir um odor ela também não perdeu as propriedades dela de como esfoliante dá para utilizar também por exemplo fez suco de maracujá então aquela aquela semente de maracujá moída também é um bom esfoliante tá são dois assim que eu recomendo vocês já viram a pele do Paulo só no esfoliante só porque eu não saio mais é por isso que eu não sujo aí parabéns gente muito bom agradecido é isso eu não sei se ficou alguma pergunta para trás a Cláudia lá no início andou respondendo umas perguntas obrigada Cláudia sobre a lixiva a soda cáustica atacar a como é que era era a cerâmica também foi alguém que perguntou se também tem problema com a cerâmica você comentou que com o vidro ela ataca ela reage com o vidro e aí perguntaram de pote de cerâmica pote de cerâmica o soraclado sim que também tem silicato é feito de silicato eu não arriscaria o plástico é bem mais barato que o cerâmica então assim eu utilizo o plástico que é melhor a Thaís fez aí já os folhantes de café ótimo eu também já fiz fica ótimo mesmo e olha o sabão que a gente fez com o azeite de dendê ninguém saiu cheirando a carajé sabe a gente conseguiu tirar o odor dele através do processo de purificação então assim às vezes o odor é bom às vezes não é então a gente tem que tomar cuidado com isso a Thaís falou que no PI 2 dela fez um sabonete esfoliante com borra de café ficou ótimo muito bom e a cafeína ela tem outras propriedades se ainda ficar um pouquinho de cafeína ali ela estimula a circulação local tem até alguns coelhamentos claro que com uma concentração grande de cafeína mas essa estimulação da circulação local melhora inclusive aspectos de celulite de retenção de link por conta da dessa dessa situação melhorada né então também pode ficar aí a sugestão ok pessoal quem quiser se alguém quiser abrir o microfone e falar também pode ficar à vontade a Pietra fez fez o que fez sabão com leite de coco Pietra acho que sim né mas só da cáustica no fundamental uma pessoa corajosa tomou cuidado usou os EPIs corretamente graças a Deus não aconteceu nada né é perigoso a utilização só da cáustica viu pessoal então assim nunca faz sozinho também porque se acontecer alguma coisa de repente tem alguém para socorrer né e aí a Pietra fazia parte do clube da química e eu tô com a blusa do clube da química já também não sei se aparece aí e caso caia só da cáustica na mão né é sempre legal ter assim pertinho um vidrinho de vinagre o vinagre na hora ele é um ácido então ele neutraliza a ação da da só da cáustica a gente percebe quando tá mexendo com com umas bases fortes né com a só da cáustica com hidróxido de sódio que a mão fica lisa a mão fica lisa porque na verdade a só da cáustica tá fazendo sabão da nossa pele né então na hora você joga um pouquinho de vinagre neutraliza e para essa sensação de 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 mão lisa que é a reação de saponificação com as suas gorduras fica a dica legal Pietra se cuidou aqui é beleza é isso pessoal mais alguma coisa ali acho que não né é acho que a gente pode se dividir agradecer a presença de todos agradecer a presença dos professores do curso técnico química sempre prestigiando os colegas o rei vamos pedir para todo mundo abrir as camerazinhas ou quem quiser para a gente fazer aquela foto seria aquela foto do final da oficina todo mundo junto lembram que isso acontecia deixa eu botar aqui no mosaico para ver se cabe mais gente quanto mais gente melhor podem abrir aí pessoal 49 e muito olha olha que coisa boa ai para dar saudades olha coisa linda a gente pedindo com jeitinho eles abrem gente eu nunca desisto já fiquem aí calma eu não te vi até faz agora vou avisar comecei vamos lá aquele x aquele sorriso aqui os dois nossos dois cadê a Mayara? Mayara já saiu está ótimo gente registrado ficou valeu obrigado pessoal tchau até a próxima tchau gente obrigada obrigada Pietra parabéns dupla e Mayara e todo mundo estava muito bom muito bom mesmo que bom Bery obrigado tchau